Música As exportações brasileiras de carne suína registraram queda no mês de maio. O cálculo leva em consideração tanto produtos in natura quanto processados. O levantamento foi divulgado pela Associação Brasileira de Proteína Animal. No mês de maio as exportações somaram 89,3 mil toneladas. O montante representa queda de 12,4% quando comparado ao mesmo período de 2021, com 102 mil toneladas. No entanto, segundo os analistas de mercado, a média dos últimos três meses já se equipara à média do primeiro trimestre de 2020 e está mais próxima da média anual do ano passado, apresentando uma tendência de recuperação no segundo semestre. No acumulado do ano, de janeiro a maio, os embarques somaram 416,6 mil toneladas, saldo 8,2% menor ao registrado nos cinco primeiros meses de 2021, com 453,9 mil toneladas. A recuperação deve vir das vendas para Filipinas, Japão e Singapura, que já têm comprado volumes recordes do Brasil. Também é esperado um aumento de exportações para os Estados Unidos, um mercado que esteve bastante complicado no primeiro semestre, mas que já dá sinais de melhora para o segundo semestre.